Bom dia, boa tarde, boa noite família, tudo bem com vocês? Família, sejam bem-vindos todos aqui no canal. Já se inscrevam, curte, comenta e compartilha aí pra dar aquela força aqui, tá bom pessoal? Família, eu vou começar a fazer umas tarefas aqui que a mãe pediu pra mim tá fazendo pra ela, já que tem alguns dias que ela não tá conseguindo fazer. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer. Vem comigo? Uma das coisas, família, são molhar todas as plantinhas dela. Então, família, ó, aqui já tá todo molhado, molhei a gruta, enchi aqui pros peixinhos, olha. As florzinhas todas molhadas, as orquídeas, as plantinhas. Olha aqui, ó. Bem molhadinhos. Olha. E agora, família, eu vou lá pra horta. Eu tenho que jogar água lá na horta antes do sol ficar muito quente, porque ainda tá cedo. Então, bora pra horta? Família, eu cheguei aqui na horta e olha como tá as florzinhas ali do lado de fora. Do lado de dentro a gente tem aqui essas coisinhas aqui. Tinha uma ali, mas parece que tá meio que morrendo, gente. Ela vai sobreviver, ó. Tá indo, acho que as formigas devem ter comido. Olha. As formigas devem ter comido. Isso daqui é bom pra fazer chá. Olha como tá o mato aqui dentro. Passar a maquininha aqui, né? Já abaixa tudo. Titi, o avô trouxe a maquininha esse final de semana. Aqui eu vou começar a ligar a torneira pra mim começar a jogar água aqui, ó. Olha como que tá aqui. O mato tá dominando. Pegar a enxada pra dar uma capinada, né, gente? Alguns dias, hein, que mãe não tá ficando aqui. Olha como tá os alfaces dela, que lindo. Olha lá quem tá gravando o vídeo. Titi, o avô. Olha aqui. Olha a cebolinha dela como que tá. Pra cá parece que deu uma morrida em algumas. Algumas morreu. Mas olha como que elas cresceram, gente. Quem assistiu o vídeo aí pode falar pra gente. Olha o tamanho que elas estão. É só desmanchar ali e plantar ali na onde tá faltando. Tem bastante, hein? Então, bora jogar água aqui, família. Família, eu deixei o celular preso. Aqui na tela vai tá dando umas tremidinhas aí por causa do vento. Mas pra mim tá conseguindo fazer esse vídeo aqui, é o único jeito que eu achei aqui. Então, bora tentar aqui. Como que iremos fazer, viu? Tá vendo? Uma, uma, uma. Então, bora contar aqui. Vamos lá, vamos lá. Família, enquanto o balde vai enchendo ali, porque foi a única forma que eu achei, que o tio-tio-avô tá usando a mangueira lá pra casa, né? Ele tá mexendo lá com o material de construção e fazendo coisas da casa. Então não tem outra coisa que a não ser encher o balde ali. Então colocando os baldes ali pra encher e vamos fazendo com o balde mesmo, até a gente acabar. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas no final vai tá tudo molhado. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos para a luta. 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 Aquele da cebolinha parece que está mais seco, mas está bem molhadinho, gente. É só as beiradinhas mesmo que não. Aqui está dando até para enfiar o dedo. Está tudo bem molhadinho. Olha, foi o primeiro que eu fiz. Demorou um pouco para a luta. Vamos 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 para a luta.